De todas as criaturas, a vaca é dada um lugar especial na tradição religiosa da Índia. Um trecho do Rig Veda, o livro dos hinos, diz o seguinte Apesar da veneração concedida à vaca, não existe um culto formal a uma vaca deusa nos templos hindus, mas ela é respeitada por direito como uma das sete mães da humanidade, porque oferece seu leite como uma mãe naturalmente o faz. O próprio Gandhi tinha mais alta consideração pela vaca. Para mim, disse ele, a vaca é a incorporação de todo o mundo infra-humano. Ela possibilita ao crente compreender a sua unidade com todos os seres vivos. Protegê-la é proteger todas as criaturas de Deus. Os cinco produtos da vaca, a Pantia Gávea, que são o leite, o curd, o ghee, a urina e o esterco, são todos considerados purificantes. As vacas desempenham um papel fundamental na economia da Índia. Por exemplo, o esterco serve como um fertilizante de baixo custo. Ele é às vezes estocado em depósitos subterrâneos, onde gera gás metano usado para aquecer e cozinhar. O esterco da vaca também é um desinfetante valioso e usado como um cataplasma ou um agente purificante. Tradicionalmente, a vaca é considerada querida pelo Sr. Krishna. De fato, Krishna é frequentemente chamado de Gopal e Govinda, nomes que se referem ao seu sentimento de amor à vaca. Os próprios nomes da terra sagrada de Krishna, Braj, que significa pastagem, e a sua morada espiritual, Goloka, que quer dizer o mundo das vacas, revelam a sua íntima conexão com as criaturas bovinas. O amor de Krishna pelas vacas é celebrado através da literatura védica. Não é de se admirar, portanto, que encontremos nos Vedas um grande ênfase em ahimsa, não violência, a todos os seres sencientes, e especialmente na proteção das vacas. O livro de referência védica, Nighanto, apresenta nove nomes em sânscrito relacionados à vaca. Três deles, Agnya e Ahri, não ser morto, e Aditi, não ser cortado, especificamente, proíbem o abate. O sinônimo para a vaca é resumido no épico Mahabharata da seguinte forma. O próprio nome da vaca é Agnya, indicando que elas nunca devem ser abatidas. Quem, então, poderia matá-las? Obviamente, aqueles que matam uma vaca ou um touro cometem o mais abominável crime.